Começamos essa transmissão com uma triste notícia que transforma essa quarta-feira em uma quarta-feira de luto e que tem, claro, imagens impressionantes e que infelizmente também tem a confirmação de diversas perdas. A gente vai trazer todos os detalhes para você, lembrando, claro, de você se inscrever aqui no canal clicando no botão da inscrição. Dê seu joinha, seu like, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho e ative as notificações para sempre receber os nossos vídeos. Triste notícia que acaba de ser confirmada através do portal de notícias G1. Um terremoto de magnitude 7.0 graus na escala Richter acabou tirando vidas nessa quarta-feira. O terremoto foi de pouca profundidade, por isso causou muitos estragos, destruindo casas e prédios inteiros. Muitas equipes de resgate foram necessárias para fazer múltiplos salvamentos. Tremores sacudiram o norte das Filipinas, mas esses tremores foram sentidos até na capital Manila. E até o momento, a notícia mais triste é que pelo menos 5 pessoas acabaram perdendo suas vidas. Nossos sentimentos.